Oi! Oi! Tô ligado na novinha com banca de princesinha Tá todo mundo olhando aquela patricinha Quando sai com as amigas, bebe e perde a noção É bola e fica louca e bate com o bumbum no chão Novinha fica louca devagar, você contrai É bola bem gostoso no colinho do papai Paga de santinha e acha uma beleza Na sua cara tá escrito safaleza Paga de santinha e acha uma beleza Na sua cara tá escrito safaleza Música Ou quando bebe, se transforma e bate com o bumbum no chão É bola bem gostoso, ai meu Deus que tentação Vai acendo gostosinho, desce bem devagarinho É bola bem gostoso ao som desse cavaquinho Novinha fica louca devagar, você contrai É bola bem gostoso no colinho do papai Paga de santinha e acha uma beleza Na sua cara tá escrito safaleza Paga de santinha e acha uma beleza Paga de santinha e acha uma beleza Na sua cara tá escrito safaleza Na sua cara tá escrito safaleza Essa é nossa Essa é da firma Rafael Silva no comando Dois produções Ao gel fazer força Música 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 Música